Olá, meus amores! É mais um vídeo para o nosso canal. Curta e compartilhe. Beijos! Mas vim aqui desejar para vocês um ótimo dia. Que Deus abençoe seu dia. Que seja iluminado, que seja abençoado, que seja produtivo para as nossas mamães, né? Então, espero. E é isso. Bora para mais um dia, né, gente? Polícia! Gente, hoje o Wilker foi para o sítio, né? Acordou cedinho e foi para o sítio. E a Maria Alice acordou agora. E aí, assim que ele chegar, vou levar ela no médico, sabe? Porque... Nossa, está bem inchadinho o olho dela. Está bem vermelhinho, sabe? E aí, eu estou passando um colíriozinho e estou lavando também com sorinho, né? Sorinho fisiológico. Mas não está melhorando, então está me preocupando já. E aí, eu vou levar ela hoje. Né, Piquê? Beijo! É! Tchauzinho? Nossa, que gatão! Olha, gente, ó! Gente, se vocês... se vocês virem esse vídeo aqui, ó! Vocês virem esse vídeo!